Mais um vídeo aqui para o canal Marielita Rotinas e Dicas. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Marielita do canal Marielita Rotinas e Dicas. Pra você que tá chegando agora no canal, fique à vontade, tá bom? Eu vim mostrar pra vocês, gente, a flor de maio que foi arrancando os pedaços. Gente, não joga fora os pedaços da sua flor de maio, gente, porque tem jeito. Olha só, gente, pra você que me acompanha no canal, sabe que eu tenho algumas flores de maio, né? E uma bem recente que eu comprei, gente, a vermelha, ela picotou bastante, eu perdi bastante. Mas os galhinho que eu vi que dava pra reaproveitar, eu plantei aqui, ó, nesse vaso, gente. Aqui tem um mix de cores, não sei que cor que é cada uma, gente. Aí eu vou mostrar pra vocês o que acontece, ó. De repente, você planta aí uma folha e essa parte, gente, apodrece e ela fica assim, ó. Aí, nela cair assim, ficar em contato com a terra, igual eu mostrei aqui, ó. Em contato com a terra, ela vai apodrecer, gente. E aí você vai perder essa mudinha, ó. Daqui já não dá mais, por quê? Aqui, gente, ó, já apodreceu, tá vendo? Então, essa folha aqui, eu já perdi. Não tem como replotar essa folha, gente. Não tem como ela nascer e dar continuação aí. Ah, foi demais, gente. Aqui tem vários pedacinhos, vou mostrar pra vocês outro pedacinho também que caiu. Esse pedacinho também, ó, caiu. Só que eu vou plantar ele, gente, porque ele não tá podre, essa parte aqui de baixo, ó. Então, eu vou plantar, vou arrumar aqui, ó, um cantinho e vou tá colocando ela, tá bom? Ela vai pegar, não sei, gente. Aqui são pedaços que caíram, que eu fui colocando. E olha aí, gente, ó, cheio de brotinho, tá bom? Por isso que eu tô falando pra vocês, não desista da sua flor de maio, gente. Se ela cortar, cair os pedaços, você vai e faz o replante. Pode colocar até em outro vaso com outra planta. Assim que ela pegar, você troca de vaso, gente. Essa daqui tá um pouco comida. Gente, aqui tem uns grilo que come planta. E ele sempre aparece. Olha só, gente, que coisa mais linda essa folha, ó. Tão pequenininha e já tá saindo outra folha, gente. Tá vendo como é importante você fazer o replante? Você faz o replante lá sem esperar nada. Quando você vai olhar, tá assim, gente, essa maravilha, ó, cheia de brotinho, tá bom? E agora, eu vou plantar com vocês, gente, esse pedacinho que caiu. Esse daqui não tem mais jeito, que já apodreceu. Mas esse daqui, gente, eu vou tá plantando pra vocês estarem vendo, tá? Você pode plantar sem pretensão, gente. Quando você for olhar, já vai ter nascido aí uma florzinha ou uma folhazinha, igual essa pititica aqui, gente. Olha só que linda! Eu vou ali pegar uma faquinha, gente. Eu tô aqui na minha cozinha, ó. Tem uma garrafa de café, tem manteiga ali, a bandeja com chá, tá tudo ali. E eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o replante, gente. É muito fácil. Você pega a faquinha, faz um... Como se fosse um risquinho e coloca. Só um minutinho, gente. Peguei aqui a minha faca. Vou fazer aqui um furo. Ó, gente, ó. Simples assim, ó. Fiz um furo ali. Agora eu venho com a minha folha. E vou colocar, gente, ó. Coloquei. Pego a faquinha e empurro pra lá, ó. E empurro pra cá, gente. E pronto. Aí você deixa ela aí, você vai aguando, você vai cuidando. Meio que dá uma esquecida dela, né, gente? Só não esqueça de molhar, tá bom? E quando você menos esperar, vai tá assim, gente. Igualzinha essa daqui, ó. Olha só. Depois que elas crescerem mais, eu posso tá mudando de vaso, gente. Porque eu vou ter que colocar um pouco de terra. E eu achei que tá muito fundo, né? Pra elas subirem e caírem assim. Igual essa daqui, gente, ó. Caindo pra fora do vaso, né? Olha, gente. Pra você que tá perdendo a sua flor de maio, que tá caindo os pedaços, tá sendo picotada. Não se desespere, gente. Replanta elas. Que tem jeito sim, gente. Olha aí. Já estão aí. Hoje é primeiro de abril, gente. Eu vou postar esse vídeo já já pra vocês, tá bom? E o mês que vem, já é hora dessa planta aqui, ó. Abrir flores. Eu não sei se essa daqui vai abrir. Eu acredito que não. Porque elas estão muito novinhas, né, gente? Talvez, para a próxima floração, eu acredito que elas vão dar, sim. Flores aí. Lindas flores. E como aqui é um mix, foram vários tipos de cores, né? Então, eu não sei dizer que cor que é cada uma, gente. Gente, as plantas, qualquer tipo de planta, ela requer bastante cuidados. Tem umas que gostam de sol, outras não gostam tanto, outras gostam da sombra. Essa daqui eu deixei embaixo do pé de café. E conforme chove, gente, respinga nelas. Pode ver que tá bem úmido aí o vaso, ó. Respinga o de água da chuva, gente. Que dá super certo também. Ela pega um pouco de sol indiretamente. Não aquele sol extremo. E ela melhorou, vamos dizer, 70%, gente, do lugar onde ela tava. Porque ela tava lá na garagem. E eu coloquei ela no corredor. Embaixo do pé de café. Então, ela fica na meia sombra. Mas também pega um pouco de sol pela manhã. E também à tarde, gente. Quando o sol tá virando, tá bom? É muito importante você perceber qual local que a tua planta se dá bem. Gosta mais. Pra você ter, né? Vamos dizer assim. Um resultado aí mais satisfatório, né, gente? Eu sempre me embambando. Oi! Eu sempre me embambando. Ai, como é que fala, gente? Me atrapalha, né, gente? Com as palavras, né? Espero um dia melhorar isso. Então, gente, eu trouxe esse vídeo pra vocês. Pra você que tá tendo problema com a sua flor de maio. Não desista delas, tá bom? Porque você pode recuperar a tua flor de maio. Então, gente, já vou parar aqui que eu vou postar esse vídeo agora, 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 agora pra vocês, tá bom? Muito obrigada por você ter assistido. Fiquem todos com Deus e tchau. Fui, fica com Deus. Tchau!